Nós temos três eleições, são todas importantes. Uma é nos Açores, essa é já depois da manhã, no sentido que é já no começo de fevereiro. E essa é importante para os Açores e é preciso ver que os Açores e os açorianos estão despertos por todo o mundo. Depois, há um mês a seguir, a eleição em Portugal. E essa é muito importante para Portugal, é uma eleição que permite traçar o destino nos próximos anos. E depois temos uma que muitas vezes há quem não leva muito a sério, que são as eleições europeias, mas é um erro. Porque depois que achamos da Europa e do Estado em que está a Europa, aí a Europa acaba por ter que ver com a nossa vida. São muito a seguir, porque para a Assembleia da República são já em 10 de março e depois as europeias são no dia 9 de junho. É tudo muito, muito seguido, mas eu diria que estas três eleições, sobretudo as nacionais, que são a legislativa e a europeia, que não é só a nacional, mas também a nacional, mais uma que não é nossa, não temos a ver com ela, mas que define o destino do mundo, que é a americana em novembro, vão decidir muito sobre a paz, sobre a guerra, sobre a economia, sobre a crise económica e social. Vamos ver se o balanço de 2024 é melhor que o balanço dos anos anteriores.